Aula 104 Evangelho segundo São Lucas Queridos irmãos e irmãs, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuação do capítulo 4 do Evangelho segundo São Lucas Em Nazaré Jesus dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado e levantou-se para ler. Foi lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, leu O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para assarar os contritos de coração, para anunciar os cativos, a redenção, Aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, disse-lhes Hoje se cumpriu este oráculo, que vós acabais de ouvir. Jesus ensina em Nazaré, mas por causa da falta de confiança deles, operou ali poucos milagres. Dizia Jesus, nenhum profeta é bem aceito na sua pátria. Cura de um processo Desceu a Caparnaum, cidade da Galiléia, e ali ensinava-os aos sábados. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade. Estava na sinagoga, um homem que tinha um demônio nenhum, e exclamou em alta voz, Deixa-nos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Vieste para nos perder? Se quem és o Santo de Deus. Jesus diz, cala-te, sai deste homem. E o Espírito imundo saiu. Cura da sogra de Pedro e diversos milagres. A sogra de Simão estava com febre alta. Jesus a curou, e ela imediatamente pôs-se a servir-os. Curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças, e expulsou muitos demônios. Pesca Milagrosa Capítulo V Jesus disse a Simão Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O mesmo acontecerá a Tiago e João, que eram seus companheiros. Jesus disse a Simão Não temas, doravante serás pescador de homens. Pura de um leproso O leproso suplicou a Jesus Se queres, pode limpar-me. Jesus disse Eu quero ser purificado. No mesmo instante, desapareceu dele a lepra. Pura de um paralítico Trouxeram-lhe um paralítico carregado por quatro homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da multidão, descobriram um peito por cima do lugar onde Jesus se achava e por uma cobertura desceram o leito onde estava o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico Meu amigo, os teus pecados te são perdoados. Eu te ordeno Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantou-se ele A vista de todos, tomou o leito e partiu para a casa, glorificando a Deus. Vocação de Levi Discurso sobre o jejum Mateus era cobrador de impostos Disse-lhe Jesus Segue-me Mateus o seguiu Levi é um segundo nome do apóstolo Mateus Os fariseus disseram aos discípulos O que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus disse Não são os que estão bem e precisam de médico, mas sim os doentes Eu quero a misericórdia e não o sacrifício Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores Os discípulos de João perguntaram a Jesus Por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos? Não? Jesus respondeu Podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo, então eles jejuarão Jesus contou-lhes ainda uma parábola Ninguém tira retalho de roupa nova para remendar a roupa velha Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combina com a roupa velha Ninguém coloca vinho novo em barris velhos Porque de fato o vinho novo arrebenta os barris velhos E se derrama e os barris se perdem Vinho novo deve ser colocado em barris novos E ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo Porque diz o velho é melhor O ano novo refere-se a sua doutrina, a palavra de Deus Explicação O vinho velho é melhor O Senhor explica deste modo A grande dificuldade que encontraram os seus ouvintes Em aceitar os seus novos ensinamentos Apegados como estavam a costumes antigos Minha religião é como uma roupa nova E o sistema religioso dos fariseus é como uma roupa velha Minha religião assemelha-se a um vinho novo Na próxima aula, o capítulo VI do Evangelho II de São Lucas Leira a Epístola de São Paulo aos Efésios Pai na 1500 e 1501 Capítulo IV na Bíblia de Maria Escrever no caderno o versículo mais por caro coração Que Deus abençoe a todos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém